Beleza, então, vamos dar continuidade aí para as formas de obtenção de dados, né? A gente conversa bastante sobre como obter, de onde obter, e eu falo para vocês sempre, repito e vou insistir que a obtenção dos dados é um negócio bem complicado, viu? Obter dados, os dados não vêm no formato que você quer, dificilmente são fáceis as transformações. Obviamente, todo o nosso processo aqui envolve uma técnica de didática, onde eu já vejo alguns dados de antemão, né? Algumas coisas, e a gente faz algumas experimentações em cima de algumas coisas mais maceteadas, mais facilitadas. Mas a gente tem aí várias ferramentas. Não existe, eu acho que isso é importante a gente lembrar, não existe a famosa ferramenta bala de prata, que faz tudo para você. Eu acho que você tem que saber utilizar a maior gama de ferramentas que te respondam de forma efetiva, né? Se você vai ter que utilizar, sei lá, Shell Script para fazer manipulação dos seus dados, que eu acho muito legal, eu uso bastante também para fazer transformação de dados. Shell Script, usar planilhas eletrônicas, bancos de dados SQL relacionais, né? Ou orientado a objetos, né? Para fazer as manipulações e transformações. Se você vai utilizar uma linguagem de programação, e aí eu não estou defendendo Python, Java, C Sharp, PHP, Ruby, nada. Se você for utilizar uma linguagem que vá te facilitar, uma, duas, dez, três, cinquenta, quantas forem necessárias. Eu acho que o esquema é, eu consigo fazer o processo e limpar, preparar, juntar, agregar os meus dados de alguma forma, para iniciar o trabalho de exploração, análise e a gente chegar a rodar algoritmos de inteligência, muito provavelmente predizendo alguma coisa, talvez criando aí o tal do aprendizado de máquina, tão desejado, esperado, ou um sistema classificatório, a gente faz alguns cálculos para predizer opções, ou seja, um sistema de cluster para fazer recomendação, né? Então, algumas possibilidades. Vou relembrar algumas coisas que a gente fez. Então, aqui eu tenho alguns collabs que a gente montou, alguns notebooks no Google Collab, a gente tinha pego dados do ProUni e a gente foi lá no site do ProUni, acessamos o site do ProUni, fizemos o download do arquivo CSV, baixamos lá o arquivo separado por vírgulas, né? E aí a gente subiu esse arquivo no nosso Collab, de alguma forma, e a gente começou a manipular isso daí, né? E então, uma das formas é a obtenção de arquivos textos planos, né? Separados por vírgula ou ponto e vírgula, com delimitador de aspas ou sem aspas, apóstrofos, né? Então, tem várias delimitações, mas a gente consegue fazer, sim, a importação de arquivos CSV. A gente trabalhou muito com a importação de arquivos CSV. O caso do ProUni foi esse daí, a gente repetiu, né? Lá com a Ancine. A mesma ideia, né? A gente entrou no site da Ancine e a gente, ao invés de procurar dados CSV, que a gente sabia que tinha, né? Seja bem-vindo, Rocine, muito boa noite. E a gente sabia que tinha dados CSVs, mas a gente optou por pegar lá uma extensão das planilhas eletrônicas do Office da Microsoft, né? Um XLSX, né? É legal, é porque a gente consegue ver como que a gente pode manipular já dados salvos em planilhas eletrônicas. Aí, a gente tem uma grande quantidade de tipos de planilhas que podem ser utilizadas, né? Você pode utilizar aqui, para fazer a importação, do XLSX, que são as planilhas mais novas. O XLSX somente, o Open Document Sheet, o ODS, né? E você pode importar todos esses tipos de planilha numa boa e funciona muito bem, bem legal, joia. A gente viu aí as transformações, né? Como que dá problema. Então, quando você obtém os dados, a gente viu que ficou uns unnamed aqui, porque a gente tinha que fazer alguns pulos. E está tudo descrito, né? A gente fez aqui algumas descrições. Resumidamente, a gente foi executando, tendo erro, corrigindo e colocando passo a passo, né? Então, a parte do final também, a gente viu uns nanananans, que são os valores vazios, né? E a gente não queria isso daqui. A gente contou essa quantidade de linhas e também cortou da nossa importação. Então, essa brincadeira de importar os nossos dados de planilha e ir cortando algumas coisas faz parte do processo, né? A gente usou lá o SkipRows e o SkipFooter para cortar algumas. A gente cortou duas do início e 19 do final. Foi uma quantidade aí de 21 linhas que perdemos. Mas, após isso daí, a gente obteve aí os nossos dados com títulos, tudo bonitinho. Fica bem interessante aí a manipulação, né? E aí a gente continuou nossas brincadeiras de análise. Após isso daí, eu venho agora começar com vocês uma outra brincadeira. E se a gente quisesse consumir esses dados através de uma API? Se houvesse alguma entrega de dados através de uma API? Lembrando que a API é uma interface de uma aplicação programável, né? Então, você faz um programa que você manda uma requisição e esse site recebe esse endereço, ele trata isso daí, faz uma consulta e te devolve os dados, né? Lembrando que essa técnica é uma técnica bem interessante de consultas por API, normalmente utilizado para fazer, criar micro serviços, né? Eles não é um programa acessando a mesma base de dados, você tem cada pequena parte do programa, tem os seus dados, o seu conjunto completo de dados, e ele tem lá as respostas que são dadas, a comunicação se torna através de uma interface que você manda uma requisição e ele te devolve os dados. É bem bacana, é bem interessante isso daí, porque a gente tem a possibilidade de criar o mesmo sistema em várias linguagens, né? É uma coisa maluca que daria para fazer. Então, você poderia fazer o sistema, a parte de vendas, por exemplo, em C Sharp, a parte de cadastro de produtos, você poderia fazer em PHP, e a parte de clientes, você poderia fazer em Java. Poderia, se elas tivessem segmentadas tudo certinho, você conseguiria fazer isso daí, cada um trata os seus dados, ocorre sim uma duplicação, mas você tem a segmentação. Se, por exemplo, o cadastro de clientes cair, não vai parar o funcionamento do resto do sistema, né? Tudo que não depender exclusivamente desse cara continuará funcionando. E mesmo assim, ele vai dizer que o cadastro não pode ser acessado nesse momento, mas não para de funcionar a outra parte do sistema. Isso daí é interessante também, a segmentação. Então, vamos dar uma olhada, daí eu peguei aqui os dados abertos da Câmara Legislativa do Brasil. Vamos dar uma consultada nesse cara daqui. Eu acho que o dados está aqui, né? Só mandar conectar enquanto isso. Vamos dar uma olhada aqui. Câmara dos Deputados, né? Então, os dados abertos da Câmara dos Deputados. Vamos dar uma olhada nesse cara. Vou lá para o home, para a gente começar do zero, né? Então, os dados abertos, mostrando o site da Câmara, eles dispõem e eles têm um trabalho muito interessante de tentar manipular os dados. E é uma manipulação boa, não é maléfica, né? Essa manipulação daqui é para deixar os dados mais limpos e corretos possíveis para serem utilizados por nós, para que a gente possa consultar. uma empreitada interessante, dando uma forçadinha, né? Você tem lá como usar, ele tem aqui uma explicação, quais os dados disponíveis, quais os projetos que a comunidade tem feito. E ele vai mostrando aqui, ó, API, né? Alerta de alteração em eventos. Ele está falando que teve uma alteração aqui numa API de eventos. Vem explicando como utilizar, como que você busca os dados, tudo bonitinho. E aí está mostrando aqui a coleção de dados que tem, né? Onde você pode pegar, então, dados do legislativo, dados de deputados, dados de partido, de blocos, de órgãos, de frentes parlamentares, de eventos, de proposições, de votações, de referências e de anotar... e quais são as atualizações que eles fazem, né? Vamos dar uma fuçada lá nos dados de partidos, né? Vamos lá. Ele mostra um pouquinho como que é os dados de partidos e aí ele vai mostrar como que funciona a brincadeira. Ele vai falar lá, mandar para o início para a gente começar a nossa brincadeira. Aqui, como usar. Dados abertos, jogos, escolha aqui. Vamos ver esse daqui. Para que servem os dados abertos? Eu acho que a publicação, a fala já está explicando tudo bonitinho, né? Como que funciona. O que ele se dispõe? Eu acho interessante que, diferente de muitos órgãos públicos, eles têm uma preocupação muito grande de como disponibilizar os dados, né? Eu acho isso daí uma coisa fabulosa. Vamos dar uma olhadinha aqui em FAQ, que são as perguntas frequentes, né? Tem algumas perguntas que são interessantes sobre os dados abertos. Então, tem algumas coisas que você pode ter, tendo dúvidas, né? Você pode consultar. Tem algumas explicações bem detalhadas detalhadas e bem pontuais sobre as coisas que a gente está vivenciando e experimentando aqui. Então, só voltar aqui. Opa! Eu quero ir lá nos dados abertos, não ir para o home. Só voltar aqui no home desse cara. Isso! Vamos ver aqui nos dados disponíveis o que ele mostra para a gente de dados disponíveis. em dados disponíveis ele vai falar para você se você precisar de ajuda você tem uma documentação muito boa de uma API. E aí eu vou dar uma ampliada aqui só para vocês visualizarem melhor o texto, né? Ele deixa aqui uma API RESTful para você poder ver ou se você quiser você pode fazer o esquema de pegar os arquivos, né? Ele fala aqui o esquema de como pegar os arquivos, né? Vamos dar uma olhada aqui na API que é o que nos interessa nesse momento. Ele está falando aqui tem blocos, deputados, eventos, ele falou que teve uma modificação aqui na API de eventos, né? Está lá na notícia. Frentes parlamentares, legislaturas, partidos, proposições e você vê que tem um monte de GETs. Esses GETs são as APIs que a gente vai ver. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um de partido para a gente experimentar. Vou clicar lá no GET e aí ele vem falando aqui para a gente algumas coisas, né? O que que esse GET partidos ele vai fazer, né? Ele retorna uma lista dos dados básicos sobre os partidos políticos que tem ou já tiveram deputados na Câmara. Se não forem passados parâmetros o serviço retorna os partidos que tem deputados em exercício no momento da requisição. E olha só que legal. Ele fala quais são os parâmetros, né? Quais são os parâmetros que você pode utilizar? Tem a sigla. Então, você pode passar a sigla do partido a data de início a data de término o ID da legislatura a página os itens a ordem que você quer ordenar pelo que e aí você tem a possibilidade de fazer a sua requisição, né? E aí ele vai mostrar se você quiser aqui, por exemplo em XML. Eu acho mais útil você pegar por exemplo em JSON. Eu acho que o XML ele dá muito mais trabalho de parciamento e manipulação. Se tiver JSON eu recomendaria utilizar o JSON para facilitar para você. Então, tem aí alguns esquemas. E aqui em cima tem um botãozinho mágico que é o Try It Out, né? Então, vamos tentar fazer esse cara daqui. Se você pegar clicar lá no Tentar agora no Experimente agora, né? Você pode adicionar itens, né? Então, eu quero pesquisar por alguns partidos. Ah, eu quero sei lá eu vou falar das que eu lembro de cabeça são DEM Novo PT você pode vir aqui e adicionar um item, né? Se você clicar aqui você pode adicionar um item para poder fazer a sua pesquisa. Vou colocar aqui por exemplo PT vou adicionar um item aqui vou colocar DEM um item aqui e vou colocar Novo Então, eu posso fazer isso daqui E olha que bacana você fez esse esquema aqui de adicionar Quando você clicar no Executar Então, eu vou clicar aqui no Execute Ele está carregando E aí ele mostra para você como que é essa solicitação Então, ele vai te mostrar se você estiver utilizando lá um Linux para pegar um seu URL uma forma de você buscar esses dados você pode pegar e puxar você vai receber isso daí no formato JSON Você pode pegar isso daqui e colocar esse endereço da requisição Então, você pode copiar todo esse endereço daqui e requisitar ele e ele vai te dar isso daqui de resposta Então, eu vou copiar esse cara aqui para a gente ver só para a gente testar Como que vai vir o corpo da mensagem? O corpo da mensagem vai vir assim Olha, eu acertei É DEM com M Eu sou meio ruim para os nomes de partidos Olha lá Ele vai mostrar aqui o que ele vai te trazer de resposta Então, está mostrando como que funciona tudo bonitinho Então, vamos experimentar Eu não quero fazer o download Eu quero pegar esse cara daqui e só para abrir uma aba nova eu vou colar lá o endereço para a gente Está aí Olha lá Ele traz para a gente o formato de leitura Está lá a montagem e a gente consegue visualizar que isso é um arquivo E aí, vamos ver como que a gente pode por exemplo consumir algo desse tipo Como que a gente pode obter essas informações Acho que é esse daqui É Então, já estou conectado Vou iniciar aqui a nossa brincadeira Vou só ampliar para vocês visualizarem melhor o que está escrito Então, peguei esses dados de lá Vou rodar aqui o Pandas Então, estou importando o Pandas que vai ser a nossa biblioteca para utilizar e uma outra biblioteca chamada Requests A biblioteca Requests é uma biblioteca utilizada para fazer requisições de sites Você quer pedir alguma coisa quer carregar dados de algum site Requests Muito esquematizada para poder solicitar esses dados daí Então, a gente usa aqui o Requests A gente fez lá a utilização dessa API Eu já deixei o endereço para vocês E aí, eu só para ficar tudo bonitinho eu peguei de partidos e eu pedi para ele ordenar aqui por sigla ou ele vai buscar de 100 em 100 Eu acho que ele tem lá ele explica qual que é o limite mas tem alguns esquemas importantes Aqui é só para a gente ver Então, vou rodar aqui vou criar essa URL para a gente Beleza Carreguei esse endereço gigante na nossa URL Agora a gente vai utilizar aqui o Requests do Get O Requests ele tem o Get e a URL que a gente passa Se eu rodar esse cara daqui ele demorou um pouquinho mas ele foi lá nesse site e requisitou E aí esse resultado ele jogou dentro da resposta Então a resposta dessa solicitação está aqui na variável Resposta Vamos dar uma olhada aqui no texto que ela vem Então Resposta.text Perdão Só um minutinho Desculpa Agora sim Molhei a garganta Desculpa Continuando então você vai vir aqui com o teu texto Olha só Ele traz todos os dados formatados em JSON que a gente manipulou E aí ele tem aqui dados Eu vou até ver se aqui na rede de ciências ele carrega tudo É bem grande Ele está bem resumidinho aqui mas ficou grandão Então ele tem aqui dados E aí ele começa esse conjunto de dados essa lista Aí ele mostra o ID o valor a sigla o valor no caso aqui é o Avante o nome do do partido é Avante Ele pode ele vai mostrar para você uma outra URL aqui onde ele obtém os dados deste partido em específico Aí tem o Cidadania Cidadania a URL para fazer isso daí Aí ele tem aqui o DC que é o Democracia Cristã Cadê? Vai vindo Tem aqui o Partido Novo Partido Novo Mais os dados O Patriotas Tem todos os partidos Literalmente todos os partidos Então rodando Estou rodando 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 E vamos dar uma olhadinha aqui de trás para frente De trás para frente você vai achar um Links Olha aqui que legal Esse Links aqui não é mais partido São links A gente tem os dados e a gente tem os links Os links são as referências que a gente tem sobre isso daqui Por quê? Porque ele traz apenas os 100 primeiros itens Se você quiser buscar os próximos itens você vai ter que executar de novo esse processo Então você vai buscar e aí ele está falando que ele está trazendo aqui da página 1 a página 100 É mas se eu quisesse os próximos você iria mudar para a página 101 até a página 200 por exemplo Simples né Você iria mudar isso daí mas no Links aqui ele mostra para você todo o esquema de referência então só para ver Então o que que a gente tem que fazer a gente tem que tentar agora converter os dados que a gente obteve de resposta dessa API para um dataframe Então vamos ver como que a gente pode fazer isso daí né Para fazer essa conversão a gente vai utilizar uma função do Pandas chamada dataframe Então o Pandas ele tem uma função que ele cria dataframes para você E aí ele vai criar um dataframe baseado em alguma coisa Ele vai criar um dataframe baseado na minha resposta Só que essa resposta eu vou passar uma função chamando dizendo que ela é um JSON E aí esse JSON eu quero falar para ele Eu não quero trazer tudo Eu quero trazer apenas os dados Você viu que eu tenho links Tá aqui links E eu tenho aqui em cima dados Eu quero o dados Eu não quero o link Então eu vou trazer somente o dados Eu poderia só trazer os links também É gosto e necessidade de cada um Eu vou trazer nesse caso somente os dados Fiz fiz isso daqui então Vamos fazer uma análise do comecinho Olha lá que legal o ID sigla nome e a URL do partido Está tudo bonitinho Se você quiser ver melhor Está aqui Aqui está aparecendo tudo Ficou joia Já fica bem bacana Aqui eu trouxe os cinco primeiros com o red Ele traz os cinco primeiros Você poderia dar uma olhada para ver quantos que vieram Vamos dar um df.shape para ver Rodando A gente teve 40 registros com quatro campos Um, dois, três, quatro Realmente Trouxe tudo Se você quiser ver aqui os nomes dos partidos Avante Cidadania Democracia Cristã Democratas Movimento Democrático Brasileiro Partido Novo Patriota Patriota Partido Constitucionalista Brasileiro Partido Comunista do Brasil Partido da Causa Operária Partido Democrático Trabalhista Partido Humanista da Solidariedade Puta merda Cada nome Desculpa Nossa Mas esses são os nomes muito ridículos Continuemos Olha lá São os vários nomes dos partidos Está aí uma exemplificação Se você for ver a contagem A gente tem 40 siglas diferentes sendo aplicadas Eu posso fazer um esquema de fazer a obtenção de qualquer uma dessas linhas Então só para a gente aproveitar esses dados que a gente obteve por API a gente pode fazer a obtenção das linhas através da função e-lock o e-lock é uma função que é baseada é um localizador baseado em índice é o índice localizator ali ele faz um esquema de localizar alguma coisa baseado no índice e você sabe tudo para a gente começa no zero então obtei aqui por exemplo dataframe.iloc03 e aí você fala 03 ele trouxe essa informação daqui vamos ver se a gente consegue descobrir outra vou colocar aqui por exemplo 00 o que ele trouxe aqui 00 ele trouxe o 36898 vamos dar uma olhada aqui 36 8 9 8 então na linha 0 eu trouxe a coluna 0 e se eu quisesse agora executar por exemplo cadê aqui na linha 1 eu quero trazer a coluna 0 ele vai trazer o valor para a gente de 37905 37905 na linha 1 na coluna 0 ele trouxe esse valor uma referência matricial bem interessante você consegue lidar com referências matriciais lembrando que sempre começa do zero mas nenhuma novidade a gente sempre lidou com esse esquema quando a gente trabalhou com matriz nos nossos estudos então eu consigo por exemplo fazer aqui a captura da informação do que está na linha 0 eu posso trazer aqui tudo então se eu colocar aqui dois pontos referência vamos ver aqui o que dá ele vai trazer tudo para a gente olha lá ele trouxe todas as informações da linha 0 numa forma de tabela fica o id com esse valor a sigla com esse valor o nome com esse valor e a url aqui eu posso trazer por exemplo 0 1 2 eu quero trazer essa url então eu vou colocar 3 aqui e ele traz novamente essa url legal olha lá ele obteve essa url e eu tenho uma contrapartida do lock do ilock que é o lock então a função lock ela vai retornar uma linha mas ela vai basear num campo então se você quiser usar o nome do campo por exemplo você vai colocar na linha 0 aqui você quer que devolva o campo uri né linha 0 coluna 3 né a gente contou aqui a coluna 3 0 1 2 3 trouxe uri é exatamente a mesma coisa se eu fizer um df.ilock 0,3 ou um df.lock 0 uri ele vai trazer o mesmo resultado então isso daqui é legal para manipulação né a gente consegue pegar as colunas e você já está conseguindo imaginar porque eu quero pegar colunas né porque se tem uma url talvez eu possa requisitar isso daqui é essa ideia você pode fazer novamente um pedido né requisitar esse cara e obter as informações de um partido específico e começar a tua brincadeira né então só para vocês terem noção a gente pode também fazer consultas a partir de scrappings né eu pesquisei aqui e aí vem uma brincadeira bem bem zoada eu pesquisei aqui copa do mundo né e olha aqui no wikipedia eu entrei lá no wikipedia e pesquisei copa do mundo porque eu sei que aqui teria algumas tabelas lembro eu não gosto de futebol então não adianta fazer muitas perguntas para mim sobre isso eu peguei só porque é dado aberto tá aqui a wikipedia não vai reclamar da gente fazer pesquisas né alguns sites eles restringem a quantidade de acessos e pesquisas para obtenção de seus dados então eles bloqueiam os scrappings da vida né os sites da globo eles são bem ferrenhos com isso daí viu tem até aquele Alexandre Pato que faz lá a hackeada lá do BBB eu acho fabuloso o esquema de segurança da globo eles fazem altas artimanhas para quem gosta de fazer scrapping buscar dados querer obter dados para analisar é uma aula fabulosa do canal do Alexandre Pato lá falando sobre a manipulação dos dados da globo não sei se ainda está disponível porque no ano passado no Big Brother passado ele publicou em alguns minutos o negócio bombou bombou e aí de repente processaram ele a globo processou ele tirou o vídeo dele do YouTube do ar durou pouquíssimo tempo foi assim questão de horas ele já estava fora do ar esse ano eu não sei eu não acompanhei vamos esperar aí quem sabe como já acabou eu vou dar uma pesquisada depois para ver se não foi removido mas você nota aqui que tem bastante informação no site então ele vem falando um monte de texto um monte de tabelas você vê aí um monte de tabelinha vamos ver aqui para baixo as tabelas um monte de tabela falando aqui por os títulos por edições por seleções os títulos por seleções os títulos por confederações estatísticas e recordes olha lá que legal falando aí os dez maiores as dez maiores goleadas quando aconteceu é aqui os países tem lá uma referência dos países que participaram tem aqui a referência de número de títulos quem tem maior quantidade de títulos tem uma tabela aqui seleção seleções que mais pontuaram ao longo da história até a copa do mundo da FIFA de 2018 novamente eu insisto não fiquem bravos comigo eu não curto futebol não gosto mesmo não tenho não é nem desgostar eu não tenho a mínima atração por mas eu acho bem legal as estatísticas que a gente pode analisar em cima disso e aí você vai vendo lá os jogadores os treinadores tem um monte de referência sobre tudo é muito detalhe e eu estou rolando aqui para você ver que a gente chegou numa metade das informações sobre copa tem coisa para caramba falando sobre os estádios utilizados isso aqui é bem legal esse aqui o público nos estádios isso é da hora dá para a gente ver aí qual que foi o público total número de partidas o maior público que aconteceu bacana para caramba umas coisas bem interessantes média de público maior foi aqui na final do Brasil e Uruguai aqui a maior média a gente teve a maior média foi em 94 e aí tem gráfico mostrando para a gente tem mais tabela seleção aqui público pagante tabelinha de público pagante legal tabelinha de público pagante bacana fala o estádio o local e o público pagante aqui ó Maracanã teve o maior público pagante meu Deus do céu que da hora legal legal e aí vem mostrando mostrando e a gente está longe de chegar ao final bom não é esse o meu objetivo ficar mostrando informações sobre copa mas sim e se eu quisesse pegar isso daqui e aí entra a jogada né se eu quisesse pegar isso daqui simples copia o endereço vai lá e cria o seu novo colab e começa a brincadeira vou conectar esse cara daqui o que nós vamos fazer né o processo que a gente vai fazer a gente vai fazer um esquema de carregar então o pandas e a gente vai utilizar o pandas para analisar esses dados e através também da biblioteca requests né então a gente vai importar o requests também porque a gente quer requisitar essa URL enfim aqui é exatamente a mesma URL lá copa do mundo da FIFA cliquei aqui peguei coloquei criei uma variável lá uma URL para ficar mais fácil para diminuir o nosso texto apresentado aqui carreguei a minha resposta a gente já viu que é o requests.get da sua URL agora tem uma característica importante né esse cara daqui como que ele está né vamos ver né eu vou fazer aqui um processo eu vou separar isso daqui e a gente vai ver como que ficou então eu vou separar esses caras daqui copiei colei para cá eu quero ver agora o resposta ponto texto eu quero ver esse cara daqui e olha o que que ele devolveu ele devolveu o HTML da página bacana só que ele vem com um monte de coisas né que não me interessa só lá tem um doctype um title algumas coisas né tem aí ó coisa pra caramba é gigante olha só como que é grande esse negócio é muita coisa então essa brincadeira daqui é só pra ficar reduzidinho né pra vocês não ficarem com muita coisa pra visualizar aqui mandou pra gente aqui um monte de coisa o que que você precisa saber pra começar a brincar bem você precisa conhecer um pouco das tags HTML né pra fazer o scrap coisa que eu duvido que vocês não manjem pra caramba né vocês conhecem muito mais do que eu então por conta disso tá aqui a nossa brincadeira de hoje ele requisitou esse cara lá do site da Wikipedia né falando sobre Copa do Mundo mandou tudo lá bonitinho pra gente em forma de o HTML né em forma de texto e agora o que que a gente vai fazer a gente vai utilizar uma função do Pandas chamada read HTML e a gente já usou o read CSV né o read XLS lá pra ler a gente já fez a requisição também por API só que agora eu quero ler um HTML então vamos fazer lá read underline HTML e a gente vai passar esse texto né justamente tudo isso aqui que é a nossa página HTML a gente tá passando como parâmetro tô jogando aqui pra uma variável chamada table e a gente vai analisar esse cara daqui agora ó olha que loucura que ele trouxe pra gente né tá aqui tudo que ele trouxe ele trouxe pra gente e aí trouxe coisa pra caramba ó trouxe um monte um monte um monte um monte de informação e se você for ver parece que ele tem várias estruturas aqui dentro então é bem bacana que ele tem um monte de estruturas e aí o que que você precisa você precisa localizar a bendita da estrutura que você quer lá o conjuntinho de dados que você quer e aí você vai poder manipular isso daí então eu vou dar uma rodada aqui pra você ver que teve bastante coisa eu já contei aqui nós temos na linha 11 uma tabela e essa tabela daqui é exatamente edição 1 o ano o estádio centenário vou até pesquisar isso daqui pra vocês poderem visualizar aonde tá na página olha só aqui vou dar um ctrl find jogar lá e tirar a tabulação então vamos ver ele falou aqui estádio centenário não é essa informação vamos dar uma navegada olha aqui público pagante eu falei dessa tabelinha legal do público pagante então público pagante na final de cada edição da copa do mundo olha que bacana você consegue então obter essas informações através obviamente eu já olhei isso aqui porque o scrapping é muito mais trabalhoso esse ficar dando uma fuçada nos dados dá muito mais trabalho mas eu já dei uma fuçada pra acelerar a nossa vida aqui pra gente conversar mais diretamente então aqui primeira edição segunda edição o ano que aconteceu cada uma das edições o estádio onde aconteceu e aí vem lá o local aonde ocorreu e o público pagante se você voltar lá nos dados você vai observar que são exatamente os mesmos dados a gente conseguiu pegar essa tabela então olhando na tabela de número 11 então a gente tem lá um conjunto de dados eu peguei o 11 então são várias e várias tabelas você pode ver aqui que tem um monte de tabela né são várias e várias e várias e várias tabelas eu fui lá eu fuçei esse cara daqui aí eu descobri que era na tabela 11 que tinha a informação que eu queria né então eu cheguei aqui eu contei e descobri que era a tabela 11 eu fui contando a quantidade de ocorrências e aí é esse essa informação aqui né ele consegue colocar a edição o ano local e o público pagante beleza ele montou isso daqui bonitinho pra mim então montou esses dados você consegue fazer scrap então de alguns sites famosos sei lá surgiu alguma tabela em algum lugar e você quer obter isso daí você não precisa ficar copiando colando no Excel e depois arrumando exportando você pode obter esses dados de forma interessante essas duas atualizações de forma de obtenção de dados que eu passei aqui pra vocês hoje tem algumas coisas bem bacanas de serem faladas e consideradas né qual que é a vantagem né existe vantagem é óbvio que existe vantagem né existe desvantagem a vantagem de você ter um arquivo CSV é óbvia os dados estão ali bonitinhos você manipula transforma você coloca e você não tem dependência de acessar por exemplo o site onde ele está pra puxar ele fazer essa requisição né esse consumo de dados pra você poder começar a manipular mas em contrapartida se ocorrer uma atualização nesse conjunto de dados você não tem ela efetivamente pra você porque você tem uma versão antiga você precisaria requisitar isso novamente puxar e jogar pra você pra poder rodar e ter essa atualização já consumindo API ou por meio de scrapping se tiver uma atualização se sei lá o sistema atualiza e já grava já gera informação pra página ou se a página é resultado de uma consulta de um banco de dados né que muito melhor ainda né você vai ter os dados atualizados e aí cada vez que você rodar a tua pesquisa o teu o teu esquema de análise ele vai buscar sempre os dados mais atualizados olha que loucura muito interessante se você tiver alguma coisa que tem uma alta taxa de modificação de variação de transformação de inserção não vale você pegar os dados parados lá né e se você quiser ter flexibilidade agilidade e acompanhando né a evolução né criando tendências você vai ter que pensar seriamente se tiver óbvio né o recurso de API consuma da API se tiver site consuma do site manipula os dados faça as transformações necessárias e aí a gente pode brincar né e fazer o que for necessário aqui só para mostrar algumas coisas para vocês né nesse caso e em específico eu tinha experimentado quando eu fiz eu estava em uma outra máquina e eu tenho o como que é o nome que eu sempre falo do outro notebook o Jupyter eu tenho o Jupyter instalado e eu fiz nela quando eu fiz nela né a experimentação eu tive alguns problemas de conversão de obtenção dos dados de tabela então não sei se é por conta de ser alguma versão antiga eu não experimentei em versões mais novas mas quando eu fiz isso daqui ele não trouxe edição ano estádio local e público pagante como título ele trouxe como linha era a primeira linha a linha zero era esse cara daqui era o título das colunas para fazer uma conversão disso daí se acontecer dependendo o colab eu acho que ele já está tratando bem melhor mas se acontecer eu deixei comentado aqui como que eu fiz o columns ele vai receber aí os nomes das colunas o i lock ele vai retornar a linha zero né eu estou retornando aqui a linha zero quando eu retorno aqui a linha zero ele no caso do que tinha acontecido a minha linha zero lá no júpiter eram os nomes das colunas que estavam na primeira linha como primeira informação e aí eu estou falando para ele olha presta atenção irmão pega a primeira linha e usa ela como nome das suas colunas e ele fez exatamente isso ele pegou os nomes das linhas né pegou o valor que estava na linha zero que são os nomes das nossas colunas e transformou no nome das colunas realmente do nosso data frame então essa função aqui fez essa mágica acontecer após eu preciso fazer uma alteração a linha zero ela não pode mais existir porque a linha zero ela obviamente ela contém um dado que não é um dado necessário ao título da coluna que deveria existir então eu preciso remover ela então para fazer a remoção a remoção a gente pode utilizar o drop para apagar uma linha e aí eu passo qual linha que eu quero e aqui eu estou passando meu data frame ponto índice zero ou seja a linha zero e eu estou utilizando aqui a opção in place igual a true o in place igual a true faz com que a modificação que você fizer seja efetivada no próprio data frame se você colocar aqui o in place igual a false se esse cara por padrão ele é igual a false você teria que falar que o seu data frame esse daqui só para você ver eu já comentei sobre isso mas é importante a gente frisar eu vou deixar explícito aqui o in place false você teria uma cópia do teu data frame então você teria que reatribuir então você teria que substituir o teu data frame essa daqui que é a diferença do in place true para o in place false o falso ele te devolve uma cópia do data frame você pode substituir ou colar isso aqui em novo se você quiser manter versões diferentes o original e o transformado ou se não você usa o in place true você roda o comando ele modifica o próprio data frame e acabou a dor aí no coração da gente então deixei aqui em forma de comentário só porque no collab não foi preciso fazer quando eu vi é bonitinho já fez tudo que eu precisava ótimo vamos ver as informações que nós temos aqui um data frame ponto info tomar cuidado que eu falei é verdade quando você muda de notebook tem várias diferenciações consideráveis o collab ele tem algumas coisas que eu tenho achado assim estão me deixando mal acostumado porque ele faz as mágicas por nós então é uma coisa interessante ele faz as mágicas por nós e aí tem umas brincadeiras que são bem interessantes só que às vezes a mágica não é suficiente vamos ver aqui a primeira é um objeto depois número objeto objeto ele tem um float ele está entendendo que esse cara daqui não é 78 mil é 78,011 é é é é é é vamos ver né esse cara daqui para você ver realmente o que está acontecendo né data frame e aí você vai pegar somente data frame ponto describe então vamos rodar esse cara aqui para ver é opa opa é uma função desculpa olha só o que acontece aqui da raiva e a gente acaba rindo né meu ele está entendendo como um ponto flutuante está zoado demais né 5 ele está entendendo que é 21 81,18 27,44 o menor foi 45 o maior foi 173,85 não foi 173 mil pessoas olha que doido né e aí a gente tem esse problema isso daqui ele está entendendo que o ponto é o separador das casinhas depois da vírgula né para a gente problema a gente pode fazer aqui para você ver o que realmente está acontecendo né pegando só o público pagante e a gente tem uma função chamada S-Type que pode ser aplicada ao data frame então como o tipo e eu passo o tipo que eu quero eu quero como o tipo inteiro então só para você ver o que realmente está acontecendo olha aqui é ele não pegou a informação como um número inteiro ele pegou a informação como um ponto flutuante porque eu estou exibindo só a parte inteira e olha só só a parte inteira o que está acontecendo ele só tem o valor da parte inteira precisa então também tomar cuidado com essas modificações e a gente observar depois da importação o tipo do dado que veio obviamente eu falo para você tem várias formas fáceis fáceis de resolver isso daqui é muito tranquilo eu vejo uma forma que você poderia utilizar uma forma é você pegar esse cara daí essa coluna como string e aí a coluna como string você substitui o ponto por vírgula ou tira o ponto simplesmente substitui o ponto por nada e aí vai dar certo outra forma é você multiplicar isso daí por mil você pega todos os valores e multiplica por mil após multiplicar por mil você vai ter esses valores corretos aí você vai poder rodar o stype int e reatribuir isso para a própria coluna e aí você vai ter essa coluna agora como inteiro ou criar uma nova coluna como inteiro e apagar a coluna público pagante tanto faz é uma forma de transformação de dados sim que a gente pode fazer eu espero que vocês tenham curtido essas transformações possíveis essas obtenções de dados diferentes que vocês entendam quando você deve utilizar uma quando você deve utilizar outra não fiquem tristes não se zanguem com o que eu vou lhe falar mas a grande maioria não disponibiliza API então é duro é complicado mas você pode pensar se for você o desenvolvedor você pode pensar sim em disponibilizar uma API para que seja consumido para que você possa fazer análise de dados com ela do teu sistema então bem interessante também essa possibilidade para consulta ficam as dicas eu espero que essas dicas tenham sido valorosas que vocês tenham curtido e é isso daí pessoal agradeço muito obrigado a ver e é isso não até a próxima